Como eu transformei um hall de apartamento super sem graça em um ambiente cheio de vida e com uma vibe bem natureza. O hall de entrada é o primeiro ambiente que te acolhe quando você chega em casa. Por isso que a gente quis deixar ele mais aconchegante. E pra deixar o ambiente mais amplo, a gente decidiu camuflar a porta, deixando tudo com a mesma cor. O destaque do hall vai ser um painel feito com uma tela metálica. Mas pra poder entrar no apartamento, a gente cortou ela na medida de 1,5 por 1,80. Como a superfície da grade é bem irregular, a gente aplicou o primer nas duas faces da tela. Eu escolhi pintar a grade de cobre porque eu acho que é uma cor super interessante e usamos parafuso-gancho pra encaixar a estrutura na parede. A parte mais legal desse painel é poder criar várias combinações diferentes e poder mudá-las quando você quiser. E esse foi o resultado final. Um ambiente super estiloso, cheio de vida e muito aconchegante.